Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar trazendo um tutorial a como estar restaurando o teclado padrão do celular de vocês, pessoal. Então, digamos que por acaso você tenha baixado o modelo de teclado na Play Store e acabou que não está sabendo a como estar colocando o seu teclado padrão no seu celular novamente. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando esse passo a passo. Então, vamos lá. Eu vou estar testando o Poxys 3 Pro, então vamos para o vídeo. Primeiramente, você vai estar vindo em configurações. Chegando em configurações, você vai estar vindo na opção de configurações adicionais. Essa aqui abaixo, como vocês podem ver, vai estar clicando nela. E vindo aqui, pessoal, vocês vão estar vindo na opção de idioma e entrada. Você pode estar clicando nela. Aí aqui, pessoal, a segunda e a terceira opção que já vão aparecer já é sobre o seu teclado. Você pode ver que ele está dizendo qual o teclado que você está usando atual e você pode estar vindo aqui nessa opção de gerenciar teclados. Feito isso, você vai estar vendo aqui as opções de estilo de teclado que você tem no seu celular. E aqui vai estar o que você vai estar usando e aqui vai estar o que você desativou. Para estar voltando para o seu teclado atual, é só estar clicando na função aqui. Vai estar ativando ele. Vindo aqui e desativando a do seu teclado atual. Aí feito isso, quando você voltar para a gaveta de aplicativo, se você abrir o seu teclado, ele vai estar no teclado Google novamente. E vai estar 100% funcional. Você pode estar fazendo isso ou até mesmo simplesmente, pessoal, só estar desinstalando o aplicativo do seu teclado que você instalou. Fazendo isso, ele vai estar vindo rapidamente para o seu teclado padrão. Ele já vai estar ativando sozinho e vai estar aparecendo aqui normalmente, pessoal. Você pode estar optando por esses dois modos. Fica a seu critério qual você vai fazer. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenha dado para compreender legal. E é isso, galera. Valeu!